Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. No encontro com o governador de Goiás, o presidente Jair Bolsonaro informou que deve assinar em breve medida provisória que vai garantir novos recursos para os estados. A proposta que está em fase de elaboração prevê que os estados possam fazer empréstimos de até 30% dos fundos constitucionais para investimentos em infraestrutura. Se confirmada, a medida pode beneficiar as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que contam com esses fundos. Foi a maior conquista que nós já conseguimos nesses últimos tempos. Na passagem por Goiás, o presidente Jair Bolsonaro também prometeu para julho a assinatura da concessão da Ferrovia Norte-Sul no estado. O trecho, leiloado em março deste ano, tem mais de 1.500 quilômetros e sai de Porto Nacional, no Tocantins, corta todo o estado de Goiás e chega em Estrela do Oeste, São Paulo. Após a concessão à iniciativa privada, o trecho Norte da ferrovia começa a operar imediatamente. Já o trecho Sul deve ficar pronto em um ano e meio. Um investimento total de R$ 1,623 bilhão para construir nove empreendimentos capazes de gerar energia em Roraima. Com o leilão, o preço do megawatt hora gerado deve baixar dos atuais R$ 1.287 para R$ 833, economia de 35%. Hoje, o estado gasta quase R$ 2 bilhões por ano com geração de energia. Pela primeira vez vamos ter energias híbridas, é uma inovação muito grande. Termoelétricas a gás, que vai corresponder a 43% dos 293 megawatts que foram contratados. Em termos energéticos, Roraima é um estado isolado, o único do país que não faz parte do Sistema Interligado Nacional. Depende da energia produzida em termoelétricas e na Venezuela. Mas por conta das crises atravessadas pelo país vizinho, o fornecimento foi cortado em março deste ano. Depois de sete meses procurando emprego, Cristiane foi contratada como atendente nesta loja de cosméticos do Rio de Janeiro. Eu botei currículo de vários lugares, tá? E demorou muito. Estou feliz, estou na minha área, né? Estou muito feliz. Nos últimos três meses, a loja criou três vagas de emprego. O principal mesmo é a procura, a demanda de clientes que aumenta, né? Então a gente tem que suprir, porque senão a gente acaba perdendo o cliente também pelo falta de atendimento, né? No trimestre encerrado em abril, a taxa de desemprego recuou no país para 12,5%, atingindo cerca de 13 milhões de brasileiros. É a primeira queda após três altas seguidas. Segundo a pesquisa do IBGE, o número de empregos com carteira assinada no setor privado subiu 1,5% na comparação com o mesmo período do ano passado, o melhor resultado em quatro anos. E aí E aí E aí E aí E aí